Isso não é bolado, é o Mickey! O filho do Mickey! Gente, eu reuni vocês aqui porque a minha irmã foi pra escola agora, né? Vocês sabem muito bem. E lá na geladeira tem uma coisa dela que eu queria pegar quando ela não estivesse em casa. Você falou comigo! Exatamente. O que é que eu queria ir na geladeira da cadela? O quê? É! Um pacotão de martinbellos! Não, Rafael, faz isso não, Doutor. Mãe, mãe, ela tá na escola agora, é o meu mesmo. Ô, Rafael, quem tem que adorar depois ela chorando aqui que você comeu sou eu. Então é melhor não. Ah, depois a gente fala que vai comprar a outra. Oxe, eu como normal, eu como normal. Eu como muito, irmão, fala a verdade. É, eu só sei que... Quem tá batendo na porta, você chegou? Rafael, você chamou sua namorada pra vir aqui? E que palhaçada de surpresença, Rafael? Não, eu não sabia ninguém pra entrar pra vir aqui em casa agora não, gente. Será que, Chofana, a gente falou do martinbellão, ela apareceu? Espera, eu vi uma mão preta aqui. Uma mão e um círculo assim, parece uma... Olha só a mão preta. É uma mão peluda. Isso não é bom, não. É o Mickey, Mickey. Não, sai, 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 sai. É o Mickey, é ele. Essa porta ali não tá entrando, cara. Oi? O que é, Rafael? É o Mickey, mãe. Sai, sai, sai. Se esconde, gente. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, gente. Corre, corre, corre. A porta aberta? Não, essa porta ali é no tranco, não tem o que fazer. Não tem como, eu segurei, mas ele abriu. Pera aí, cadê, cadê, cadê? Silêncio, silêncio. Olha, tá abrindo, tá abrindo. Abrindo. Ele é o Mickey mesmo, gente. E agora? Quem chamou o Mickey? Vocês chamaram o Mickey? Não, mas esse Mickey tá estranho lá. Estranho? Como assim? Ele tá... Olha, ele tá mais baixinho, né? Parece. É. Ele tá baixinho. Que bonitinho. Gente. É o filho do Mickey? É o filho do Mickey. E agora? É o filho bebê. Olha, gente. O Mickey é... Olha como é criado, é muito bom velho. O Mickey é malvador, mas esse filhozinho do Mickey é muito fofinho. Ai, que gracinho. Olha que bonitinho. Mas, gente, ele é o vilão. A gente não pode deixar ele assim. Será que esse pequenininho também é vilão? Não sei. Vamos observar. Pegou a placa. Como assim? Ele é o cancel ali em cima. Ele pegou a minha placa do canal. Rafael Rocha é minha. Essa é a minha nó. A dos irmãos Jocha é um pouquinho maior. E ela... Ah, não, gente. Eu não acredito. Tá. Mas ele caiu. Caiu ou deitou? Tá. Ela tá ali com a placa. E, gente, isso tá preocupante. Mas essa placa me fez lembrar que a gente tem que chegar ao milhão de inscritos. Pessoal, se você não for inscrito, se inscreve aí pra gente chegar ao milhão. Deixa o like também, que é muito bom. Deixa o like no vídeo, que ajuda muito. E também ajuda a expulsar os vilões aqui de casa. Mas ele sabe... Gente, olha só. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Pera aí. Seguinte. Eu tenho um plano pra gente pegar esse vilão aí e descobrir se ele é bom ou se ele é mau. Se ele é malvado, se ele é bonzinho. Bom, aqui no meu quarto, siga. Eu sempre guardo uma arma de emergência aqui no quarto. Arma? Você tem arma no quarto de emergência? Não. É quando entra o vilão. Aqui embaixo da minha coberta, olha. Tira a coberta aí. Tem corrente. Tem várias correntes. Tem duas correntes, exatamente. Olha só. Meu pai pode pegar uma. Tem um plano. Acho que é o mesmo que o seu. Claro, né? Prendeu o vilão? Você não é a mesma coisa. O que a gente vai fazer com o vilão e uma corrente? Prendeu ele. Vai ficar assim, ó. É o vilão. Mas ele é tão fofinho, tão bonitinho. Como é que você vai prender ele? Mãe, sim. Eu também quero descobrir se ele é bonzinho ou se ele é malvado. Mas não é bom a gente ir sem nada, né? É melhor a gente prender ele pra conseguir conversar melhor sem ele atacar a gente, entendeu? Prende ele e descobre quem é. Gente, ele tá ali. É agora, é agora. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Prende ele, prende ele. Vai, 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 vai. Fique prendendo ele, gente. Cadê? Ele tá saindo. Não, vai. Pega ele. Faltou lá. Pega, pega, pega. Pega, pega. Puxa, puxa, puxa. Gente, que noideira. Prende ele. Prende, prende, prende. Mickey, você está preso. Bota ele no sofá. Traz ele pro sofá. Prende ele aqui. Ah, tá aqui. Eu traze ele. Mãe, é vilão, mãe. É vilão, é vilão. Calma, calma. Vamos ver se ele é vilão. Bota ele no sofá. Agora, ô Mickey, você sabe falar? Minnie e Mickey. Eu quero brincar. Olha, ele falou, eu quero brincar. Ele nunca falou. Tá, você é o Mickey que encolheu ou você é o filho do Mickey? Eu sou o Mickeyzinho. Mickeyzinho? Mas não respondeu a minha pergunta. O Mickey de verdade nem fala. Mas teve a última vez que ele apareceu que ele tava falando, ele tava estranho. Eu lembro o que ele falou aqui. Eu não conheço nenhum outro Mickey. Não conheço nenhum outro? Será que... E quem é seu pai? Será que essa espécie dos Mickey tem vários por aí? Tem um que fala, tem um que é malvado, tem um que não fala. E tem esse aqui. Igualzinho, o nosso Mickey. Quem é seu pai? Seu pai. Não sei. Não sabe. Será que o Mickey de verdade... Será que ele veio da Disney? Você veio da Disney? Ai, porque lá tá tendo furacão, gente. É mesmo. Isso lá tá tendo furacão? E o Mickey... Foi isso que aconteceu? Eu fui de avião. De avião. Mas o furacão não pegou o avião, não? Não. Ah, então tá bom. Se tiver que tirar a corrente, não dá. Mas você é malvado ou é bonzinho? Eu sou bonzinho. Então, a gente... Se a gente tirar a corrente de você, você não vai fazer nada de malvadão, né? Não, me tira da... Gente, pode tirar então. Pode tirar. Pronto. Pode ver, pode ver. Pode ver. Você invasora a sua casa e a gente... A gente que tem que perguntar quem é você. Eu fico aí com um lugar seguro. Um lugar seguro? É porque tá chovendo, gente. Ah, eu já entendi tudo. Você gosta de leite? Olha só, ele deve ter vindo lá da Disney e chegou aqui, mas não tinha casa. E como tá chovendo na rua, ele só entrou na primeira casa que ele viu. Ele quer mamadeira. Mamadeira? Desse tamanho? Mas aqui não tem mamadeira, porque aqui não tem criança. Exatamente. Pode tirar o leite de um copinho? Eu vou pegar o leite de um copinho. Vou fazer uma mágica pra você, Rua. Vai conversando com o Mickey aí, porque eu vou ali fazer a mágica. Tá. Mickey, olha só. Me conta melhor essa história. Como é que você veio pra cá? Você veio por causa do furacão mesmo? Vai, Tiago. Como é que foi essa história? Você não tem pai? Não sei quem é meu pai. Você não sabe? Gente, será que os pais dele, dela, dela... Será que o Mickey, né? Abandonou ele quando ele era pequeno? Você não lembra de nada, Mickey. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe o leite. Eita, trouxe o leite do Mickey. Olha só, eu tenho duas mágicas pra fazer pra você. Você tá vendo essa moeda aqui? Não. Eu vou fazer ela desaparecer, duvida? Hum, duvido. Então, olha só. Tá vendo bem, né? E eu vou botar ela toda na minha mão, assim, com muita força. E eu vou botar com muita força, muita... A moeda tá aqui, ó. Vou botar com muita, 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 muita força. Mas muita mesmo, que de tanta força, a moeda vai simplesmente sumir. Viu, Mickey? Que incrível! Virar a mão? Mas por quê? Por que ele quer virar a mão, gente? Isso, mamãe. É, é, aqui... Ai, a moeda é uma do que meu! Descobriu! É porque lá na Disney deve ter muita mágica, né? Ah, não, Rafael. Isso tá muito estranho. Como é que um rato, um Mickey, ia saber que essa máscara já existe? Eu tenho outra mágica. Você duvida eu levantar esse copo aqui sem usar as mãos? Qual é? Só você com o cotovelazinho, gente. Não, mas sem usar os braços. Não, sem encostar, sem encostar. Sem encostar. Sem encostar. Duvida eu levantar o copo sem encostar? Eu vou fazer uma mágica em três, dois... Mas pra completar essa mágica, alguém tem que deixar o like com o dedo do vídeo em três segundos. Um, dois, três! E aí, deixaram o like? Aproveita e se inscreve, ativa o sininho, porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Não perde nenhum, hein? E vamos lá. A mágica, vai, 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 vai. Usando esse balãozinho aqui, ó. Olá, Mickey! Pronto, viu a mágica? É o que? Tá, Mickey, mas dá uma nota de 1 a 10, porque você não pareceu muito animado. 10! 10? Nossa! Ai, gostei! Eu acho que agora eu posso largar o YouTube e virar mágica. O que vocês acham? Ai, eu acho que não. Como é que a galeria de casa vai assistir? A primeira mágica que você fez descobriu, hein? É, exatamente. O que é o seu nome? Meu nome é Rafael Rocha. Rafael, eu quero brincar. Eu tenho uma irmã, a Giovana. Eu quero brincar. Gente, se a Giovana estivesse aqui, ela ia adorar o Mickey. Vamos lá pegar os machinelos. Ei, vamos pegar os machinelos da Giovana lá na geladeira. Ah, exatamente. Pra gente comer, vamos lá. Vamos lá, vamos lá pegar. Mas será que a Giovana já está saindo da escola, irmã? E precisa ir lá buscar ela. Não está na hora ainda. Ah, isso é... Ah, Mickey, você precisa de ir embora? Não pode fazer o quê? Mas você nem conhece a Giovana. Eu quero o machinelo dela. Por que você não pode pegar o machinelo da Giovana? Por que você está puxando o saco da Giovana? Vamos, amigo. Você não queria brincar? Eu achei todas essas filhas da Giovana. Nossa, muita filha da Giovana. Vamos comer todas, porque quando a Giovana chegar, não vai ter mais nenhuma filha para ela. Vamos pegar uma. Eu vou pegar uma. O Mickey está falando... Não pode? Como assim? A gente te dá uma. O que é, Mickey? Eu tenho uma filha para você. Eu te dou uma. Ô, Mickey, Mickey, calma, calma. Mickey, calma, calma. Deixa eu comer a filha. O que é? Mas como assim? A gente te dá uma. Você está muito estranho. Eu estou falando. Rato do come filho. Rato come queijo. Toma lente. Gente, viemos para cá. O Mickey ficou ali, olha. Ele simplesmente pegou todas as filhas da nossa mão. A gente não podia comer. É, falou que era injusto com a Giovana a gente comer. Eu não esqueci de esse balão, falando que iria brincar. Ô, Mickey. Ô, Mickey, olha só. Deixa eu fazer carinho em você. Gente, ele é tão fofinho. Faz carinho nele. Espera aí. Ô, Mickey. Mickey, calma. Mas essa gente... Mickey, me escuta. Me escuta. Me escuta. Ô, Mickey, me escuta. Olha só. Você não falou que é injusto comer chinis da Giovana, né? É injusto comer chinis dela porque é dela. E tchau. Não, então você tem que deixar ela aqui. Não, eu vou para ela. Eu tenho que entrar em ela. Você não conhece ela. Ô, Mickey, devolve para a gente. Eu vou dar para ela. Ô, mãe, mãe. Você não conhece ela. Mãe, melhor deixar. Depois a gente compra outra porquê. Deixa ela aí. Deixa eu seguir, Mickey. Vai embora porque Mickey tem chão de chão de chão. Mas você tem que ir embora mesmo, Mickey? Tá bom, tchau, tchau. Tá bom, né, gente? Mas olha só. Ele levou todas as finis da minha irmã e não foi a gente que comeu. O quê? Nunca vi um Mickeyzinho pequenininho assim. Chega aqui defendendo o Giovana o tempo todo. Eu acho que esse Mickey deve gostar muito de Fini. Será que só veio aqui comer Fini? O que vocês acham que é esse Mickey? Quem está por trás, eu não sei. Mas agora, gente, gente. O meu plano era comer as finis de Giovana. Mas agora a gente perdeu as finis e não fui eu que comi. Ou seja, vamos esperar a Giovana chegar da escola que a gente conta pra ela tudo o que aconteceu pra ela não ficar brava com a gente. Seguinte, gente. Mais algum tempo se passou e o meu pai deve estar chegando com a minha irmã, né? Porque... Exatamente. Ele foi lá... O leite do Mickey. Tem que chegar aqui que eu não vou conseguir. Exatamente. Porque o meu pai já deve estar chegando. Já tem algum tempo que ele foi lá buscar a minha irmã. E a escola é aqui bem perto. Cadê? Olha, deixa a gente ficar aqui, rapaz. Será que... É, a escorrente. Vai, deixa aí que a gente mostra pra mim. Chegaram! Irmã, olha só. O pai, você já contou pra ela? Então, irmã, eu tenho que te contar uma coisa. Mãe, irmã, não fica brava com a gente, tá? Você promete que não vai ficar? Mas eu nem sei o que é. Como é que eu vou prometer? Mas promete antes, olha. Promete antes que você não vai ficar brava com a gente. Tá bom. Eu não vou ficar brava com vocês. Acontece que, enquanto você foi pra escola, nós tivemos uma visita, não foi, irmã? É uma visita. Exatamente. Se você lembrava do Mickey, o Mickey malvadão, que faz coisa malvada. Então, simplesmente apareceu aqui em casa o filho dele. Ele pequenininho. Ele? É o filho do Mickey. É o Mickeyzinho. O Mickeyzinho. Só que ele não é malvadão. É. É legal. Bom, ele não pareceu ser muito malvado, né? Pelo menos de primeira. Mas ele pegou na minha placa, ele mexeu nas coisas. E olha só. Mas só que a gente prendeu ele aqui, as correntes estão até aqui, ó. Minha mãe tá com as correntes, a gente prendeu ele. Mas é uma das correntes. Eu quero a bonzinha, soltamos, né? É. A gente fez o balãozinho pra ele brincar. E ele era muito legal, Giovanna, mas... Uma exceção, olha só. Ele falou... A gente ofereceu um doce pra ele. Aí pegou a Fini... Que doce? A sua Fini, entendeu? Toda, gente. Não foi só... Não, mas calma, calma. É minha Fini. Sim, a gente ia dar uma Fini só pra ele. Uma Fini só. Mas daí, quando ele viu a Fini, ele ficou assim, muito eufórico. Ele gostou muito da Fini. E daí, ele pegou todas, irmã. É que é tudo? Não, calma. Exatamente. Ele pegou... Irmã, você não vai achar aí, porque ele pegou todas. Pode olhar na geladeira. Não, mas não se preocupa não, depois a gente compra outra. Depois a gente compra outra Fini, Giovanna. É que ele não tá aqui? Giovanna, acontece. Depois a gente compra outra, mas... Gente, eu acho que a gente tem que ir atrás do Mickey. Mas ele tava com fome. Mas ele tava lá lá nos Estados Unidos. Ele tomou a leite, pegou a Fini, depois a gente compra mais, Giovanna. Eu não sei se a gente vai atrás dele, se deixa por espelho. Ele foi pro show, lembra? Que ele falou que ele tinha que fazer um show na Disney. Pessoal, a gente precisa saber de vocês. O que vocês acham que é mais certo a gente fazer? Ir atrás e não deixar pra lá, que outro dia ele volta. Bom, eu espero que esse Mickey volte. Tchau, 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 tchau.